Vem, vim, 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 vim Agora chegou a hora da decisão Hora de conhecer quem foi o melhor time de todos E como era de se esperar, também é dia de muita festa nas arquibancadas Olha a arquibancada do Maracanã em festa Como sempre, um lindo espetáculo Dois times e o mesmo sonho Conquistar o título Difícil dizer quem é melhor, não é, Mauro? Milton, quem sou eu para prever o vencedor? Bom, eu sou Mauro Betti Mas a questão é a seguinte A gente pode analisar a técnica, a mática, a formação, a estatística e tal Mas hoje está cada vez tudo mais igual Tudo cada vez mais equilibrado Difícil você dizer quem vai vencer Eu sei que você que vai acompanhar com a gente vai vencer Porque o jogo promete ser muito bom O Madrid começa a busca pelo título nesta grande final E aquela coisa da tal fase de estudo Então tudo é chato, mas é necessário Você precisa ter cautela Um golzinho pode definir tudo e virar um golzão Ele mandou a bola para frente Silva Munier Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Mbappé 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 Que defesa O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance Fez a inversão do jogo Modric vai mandar a bola direto para o ataque Casa Meteu ali pela direita Recebe Benzema Gol É mais um gol deles O time sente o título cada vez mais perto Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem Ele é um problema para qualquer duteza e uma solução para todo o time Principalmente com o seu Decidiu achar um buraco para fazer um belo Aplausos Aplausos Eles conseguiram o mais importante Tirar o primeiro zero do placar Virar o jogo é mais complicado de uma decisão Por isso que é muito importante abrir o placar Munier Bola enfiada entre a marcação E ele aparece para o corte Passe para frente Recebe Benzema Olha só Hamilton como os laterais estão subindo até a linha de fundo Verdade Mauri Qual é a ideia por trás disso? Hamilton É básico Jogar exatamente as costas Atrás dos laterais Abrindo o jogo E criando opção para a turma de frente Neymar E Mbappé Medida de bola por cima Chegou para isolar a bola Estava passeando ali pela defesa Lá vem o contra-ataque Recebe Benzema De Maria Fez o lançamento para frente E ele perdeu o domínio da bola Recebe Benzema Vinícius Júnior E ele tenta afastar o perigo Mandou a bola para o ataque E a bola chegou nele Icardi De Maria Icardi Lançamento por entre a defesa Olha que cruza Por cima Subiu Valeu a tentativa Mas agora foi para fora Faltou um pouquinho mais de precisão Friese ou o que for Porque não dá para perder esse gol não Agora é com o Benzema Marcelo Passe por cima Tentativa de passe Mas houve um corte por ali Estava bem colocado E o time perde a bola no ataque Varane A metida de bola para frente Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato Kimpembe Silva O Madrid está em vantagem No fim do primeiro tempo Gueye Vem o passe Botou para correr Tiro de meta E o goleiro vai colocar a bola em jogo Ele estava ali muito bem posicionado Para evitar o ataque Desarmou o adversário E saiu com ela Marcelo Tentou a metida de bola Ele chega para fazer o corte O tempo parece ter passado rápido demais Termina o primeiro tempo E agora eu vou perguntar aqui para o meu amigo Mauro Vetti Qual a opinião que ele teve sobre esses 45 minutos iniciais do jogo O jogo está ótimo Mas é fundamental para manter a vitória Que a equipe mantém a mesma concentração Mesmo padrão do jogo E mesmo forte Para conseguir definir essa parada Que está ótima para ele Somente um gol no primeiro tempo Vitória magrinha Foi falta E o juiz está confirmando Di Maria Lá vem a bomba Tirou dali E acabou com a pressão Guilher Abriu ali pela direita Passe pelo alto Chegou cortando na hora H Chegou na hora certa Bunier Silva Recebe de Maria Recebe de Maria Recebe o Icardi Modric Chutão para frente Ezemar Marcação Marcação A distância Dos adversários Dá para discutir Não dá sim Eu acho que você não pode dar espaço Para o cara pensar Nem pensar em respirar Então se você deixa Muita distância Sem dar o bote O cara pode criar alguma coisa Se o cara seja ruim Aí a natureza cuida dele Não pode deixar o cara Com liberdade Isso não pode Casemiro Modric Mandou por cima Errou o passe A bola ficou fácil Com o goleiro Vendeu a bola para frente Mbappé A medida de bola Como diria o grande Modesto filósofo Só marca quem ataca Mentira Nesse caso Eu não falei isso É agora Não dá para ter medo De arriscar Não é mal O time tem que se lançar Ao ataque Para tentar ao menos Um golzinho Olha Milton Eu vou falar uma coisa Que eu nunca havia falado Mas agora lembrei Que eu já falei Então não vou falar Tá bom Concordo contigo Substituição nos dois times Aproveitando a oportunidade Para trazer sangue novo Do banco Silva Fica com a bola Do tiro de meta Jogou na frente Para ver o que dá Casemiro Recebe Bezema Ele agora mostrou Muita qualidade Na defesa Casemiro Nacho Recua a bola E vai começar Tudo de novo E ele recebe Em boa posição Na ponta Bateou E a defesa Afasta a bola O técnico Precisa puxar As orelhas As chuteiras Do time Não pode ficar Desse jeito Como se já Tivesse acabado O jogo Bola enfiada Pelo meio Da defesa Deixou O marcador Da saudade Levantou Bem no meio Da área É só levantar a cabeça Acertar o pé Como é que pode errar Um cruzamento desse É só levantar o pé O Madrid O Madrid está quase sacramentando a vitória Falta pouco para a taça ser entregue Afastou o perigo Paris Paris Saint Germain Está mostrando muita consciência Na hora de passar a bola Na intermediária Mas é o último passe Que não está sendo legal Jogou a bola Lá para frente Tentou o passe O zagueiro chegou Para afastar o perigo O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada Caseneiro Não pode bobear a defesa Em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos De uma partida O goleirão mandou lá para frente O juiz encerra o jogo O título da Copa Primeira É um sonho Que agora é realidade Olha lá Os campeões estão fazendo festa Hoje é dia deles Vão comemorar com a torcida A noite inteira A cidade vai parar Para receber os campeões A Trat holiday A Princese A gar придência Aates A adolescência A evolutionary A cytShow A O Legenda por Sônia Ruberti